Paísinha pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E eu tô muito feliz porque eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. Só que eu também preciso muito, muito, muito da ajuda de vocês pra que isso aconteça, pra que isso se realize. Eu tô aqui no canal desde 2015, 2016, quando eu virei líder jovem. E meu intuito aqui, que eu comecei, né, foi pra responder algumas perguntas de alguns jovens meus lá da igreja. Daí eu tive 150 views, isso na época era o auge, era o marco. E aí eu fui começando a receber várias perguntas, várias, sabe, sugestões de vídeos. Eu fui fazendo e hoje somos essa família que grande, que não tá só aqui, tá também no Instagram, no TikTok, no Tweets. E onde eu puder falar do amor de Jesus, eu estarei lá. Gente, vocês sabem que esse canal aqui, ele não é, sempre foi do meu coração, tá? Eu nunca tive no meu coração de ser a referência pra vocês. Como assim, Yasmin? Você não quer ser referência? Eu nunca me vi como uma pessoa de referência, como outras amigas aqui, youtubers que fazem isso muito bem. Que falam coisas, inspiram através da palavra, das palavras, da oratória. Eu nunca me vi como essa pessoa, por mais que eu sei que alguns vão se chocar com isso, mas eu não sou essa pessoa, na minha cabeça, não sou. Eu sempre me vi como alguém que pudesse compartilhar experiências e ferramentas pra que você pudesse ter essa referência no Pai. Sempre foi esse o intuito do meu coração nesse canal. E foi o que eu sempre fiz. Então a gente sabe que a gente tem aqui milhares de propósitos como esse, como muitos outros. Enfim, eu sempre fui essa pessoa, na minha cabeça, que era uma compartilhadora de ferramentas. Eu sempre quis dar pra você ferramenta, pra você ter a sua vida com Deus. Eu nunca quis que ninguém dependesse de mim. Como eu preciso que as minhas olhem pra mim, eu preciso que as minhas falhem algo pra mim. Mas eu sempre incentivei que você buscasse a sua comunhão com Deus. Por isso até que eu parei de fazer vídeos de pode ou não pode. Eu não sei se vocês notaram, mas no início, como uma forma de resposta, eu fazia muito pode ou não pode. Mas chegou uma fase que eu entendi, não, o meu público já está maduro. E os que não estão ainda, eu quero ajudá-los a amadurecer pra que eu não precise falar o que pode ou não pode. Mas eles, através da unção que Deus deu, que a Bíblia diz que a unção dos santos, eles sabem todas as coisas. Eles conseguem entender o que pra eles não pode, o que pra eles podem. Então essa sempre foi a minha ideia aqui, te conectar ou te reconectar com o Pai. E aí essa semana eu conheci uma pessoa que eu falei assim, eu quero realizar esse sonho. A propósito que essa pessoa fez, eu preciso realizar esse sonho. Pros meus seguidores, isso vai ser muito bom pra gente. E ali conversando, Deus usou muito esse jovem, esse menino, pra que fizesse um valor muito acessível. E gente, olha só, tem mistério de Deus aí. Então eu conheci essa pessoa, né, que eu tô falando meio entre linhas, mas eu vou falar logo. Eu conheci um desenvolvedor de aplicativos. E sabe, sempre foi um sonho muito grande, de ao invés de fazer apenas folhinhas, que eu sei que podem rasurar, perder, molhar. Você ter esses propósitos e ter o seu tempo ali quando eu estudo na palma do seu celular. E aí eu conheci ele, e aí eu falei assim, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero, ele tem aplicativos dele, são maravilhosos, que eu vou indicar. Tá inclusive dentro do meu, eu quero fazer isso pra honrar a vida dele, porque ele tá me abençoando. E aí eu tinha um valor no meu coração, 6 mil. Esse eu vou estar no meu coração. Quando ele começou a me passar valores e eu fui pesquisando, eu vi que pra desenvolver o aplicativo é 20 mil, 29, 30. E eu falei assim, nossa, mas por que eu tô com esse valor no meu coração? Gente, pasmem. E quando ele foi me passar o orçamento, ele falou realmente isso. Olha, geralmente é x, 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 mas pra você eu vou fazer 6 mil porque eu acredito nesse projeto. Aí quem não acreditou foi eu, que era exatamente o valor que eu estava pensando no meu coração. Falei, gente, é de Deus. Mas tudo bem, como eu vou ter 6 mil reais? E ali, orando, perguntando a amigas próximas, nós tivemos a ideia de criar uma vaquia online. O valor tá um pouquinho maior, por quê? Porque não é só o desenvolvimento. Tem que pagar servidor, tem que pagar um valor diferente pra iOS e um valor diferente pra Android. Então eu coloquei um valor um pouco a mais e também porque a vaquinha, ela desconta, tá? Ela, você bota um x valor, mas você recebe um pouco menos. Então eu tentei fazer também essa conta por outro com um amigo meu. E enfim, chegamos a um valor que eu acho que vai dar pra cobrir tudo. Então enfim, gente, eu nem acredito que isso está acontecendo. Nós, porque esse projeto é seu também, eu preciso muito da sua contribuição, do seu compartilhamento. Nós vamos ter acesso a um aplicativo gratuito. E você também vai estar semeando na vida de outra pessoa. Porque pessoas que talvez nem estão vendo esse vídeo, lá na frente vão baixar. Pelo Apple Store, Play Store. E vão ser abençoados, porque o download é gratuito. Então já pensou? Você tá aqui semeando, contribuindo pra uma obra que vai ajudar outras vidas. O nome desse aplicativo vai ser A Sós com Deus. E lá vai ter muita coisa boa, gente. Vai ter o plano bíblico, vai ter propósitos, vai ter testes de como tá a sua fé. Vai ter plano de jejum. Gente, vai ter muita coisa. Qual era a outra coisa que tinha? Tipo, uma sala de oração com fundo musical. Gente, muita coisa boa. Que eu vou deixar também pra vocês verem quando estiver pronto, tá? Mas a minha ideia é a gente fazer até no final de dezembro. Pra gente começar o plano bíblico do ano que vem já com o aplicativo. Então, please, venha fazer parte desse projeto que eu sei que já tava escrito tudo no coração de Deus. Porque foi tudo de um jeito tão de Deus, gente. E é isso. Minha alegria tá muito grande. A Sós com Deus é um projeto que é nosso. Sabe? É nosso. Você vai ter ali sua participação. Vai ter ali a sua digital, o seu DNA. Pela sua contribuição. Então vai tá aqui na descrição desse vídeo. E contribua se você puder com 10, com 20, com 50, com 1.000, amém? Se você puder contribuir. Quanto mais rápido eu conseguir, mais rápido a gente entra na execução. Tá bom? É isso, meus amores. Compartilha com alguém. Se você puder, botar no grupo da nossa igreja. A gente vai nos ajudar. A gente vai ter um aplicativo desenvolvido pra gente. Se você também tiver alguma sugestão do que a gente pode ter nesse aplicativo, é esse o momento. Que tá no momento do desenvolvimento. Então essa é a sua hora. Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E tchau. E olha, eu vou estar sempre aqui conversando com vocês sobre isso. Falando de como tá a altura da vaquinha e tudo mais. Tá bom? Sempre com a altura de transparência. É isso. Beijo. Tchau.